O programa Madrugada Nordestina da Rádio Educativa Guanaré FM, apresentado por Andrade Peso Pesado, vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da manhã. Desde janeiro de 2019, quando foi criado, o programa tem divulgado a cultura forrozeira e ganhado o gosto popular. A voz de ouro, a musa do cordel, um abraço pra tuca-boca! Andando pelas ruas, as pessoas começaram a comentar comigo, pedir música e me parar, a polícia me parou, eu pensei que era uma blitz, era pra pedir música, e daí eu fui entendendo que o programa realmente tava dando certo. A partir do programa, já nasceu até um encontro de sanfoneiro, realizado no aniversário de Luiz Gonzaga, 13 de dezembro. O encontro de sanfoneiro foi no primeiro ano de programa, foi uma ideia que surgiu aqui durante uma entrevista, eu fiz uma entrevista com o prefeito Fábio Gentil no mês de julho de 2019, e naquela oportunidade, na nossa conversa, surgiu a ideia do encontro de sanfoneiros, em dezembro, dia 12 de dezembro. Dois anos depois, o programa já é retransmitido em outras rádios. Pela Nagobras, em Nagoya, no Japão. Andrade Pes Bezado, eu só tenho que agradecer a você e a equipe da Guanare FM por fazer essa programação tão espetacular, que é o Madrugada Nordestina. Pela Rádio Princesa do Sertão, em Alagoas. Parabéns à Guanare FM, por ter em seu quadro de programação, esse caboclo, Andrade Peso Pesado, com o programa Madrugada Nordestina. E agora, na rádio web Águias da América. Diretamente de Fall River, Massachusetts, Estados Unidos, quero mandar um grande abraço para esse grande comunicador do forró, Andrade Peso Pesado, e o seu programa Madrugada Nordestina. Andrade agradece aos parceiros que ajudam na projeção dada ao programa Madrugada Nordestina, que está tomando proporções cada vez maiores, graças às amizades proporcionadas pelos enlaces da cultura forrozeira nordestina. É uma alegria, é uma felicidade saber que está dando certo, que o povo gosta, que o trabalhador rural gosta, que o artista, o músico gosta, o cantor gosta, e que também a imprensa e os profissionais renomados, profissionais de rádio, profissionais renomados de 40, 50 anos de rádio, estão participando e querendo retransmitir, né?